Você já passou Coca-Cola no pé? Isso mesmo, Coca-Cola no pé. Vai tirar o que, Ana? Explica pra eles. Vai tirar aquela... vai escamar. Aquela pele morta, né? Isso, vai deixar bem... Pés rachados, né? Isso. E em segundos vai cair, vai deixar bem macio, a pele bem macia. Coca-Cola, eu te amo, Coca-Cola. Tá vendo? Só mil e uma utilidades. Vamos lá. Coloca aqui numa vasilha, você vai precisar também de... o que é isso, o que, Ana? Isso aí é creme pro corpo. Creme de hidratação profunda, óleo de amêndoas, pele ressecada e extra seca. Eu adoro esse rei. A Coca-Cola vai deixar esse daí mil vezes mais sorte. Vamos lá. Alex, vamos colocar duas colheres de sopa de Coca. Duas colheres de sopa de Coca. Vai também usar pasta de dente, que é um ótimo... uma ótima pra limpeza, né, Ana? Nossa, pra tudo, né? Pasta de dente é top. Se você for ver, né? Uma colher, ó. Uma colher caprichada de pasta de dente. Pode ser qualquer uma, não precisa ser da Sensordini, tá? É que você usa só essa, né? Eu uso essa por causa que o meu dentista recomendou. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o nosso emaciante, tá? Ou hidratação. Hidratante. Hidratante, ó. Vamos colocar, ó, uma colher. Bem cheia. Certo. Um e meia, tá vendo, ó? Pronto. Só isso. Aí agora aqui, ó, nós vamos... Misturar bem até virar um creminho. Misturamos aqui. Essa é a consistência que fica, pessoal. Agora a Ana vai tirar a botinha dela, que botinha bonita, tá, Ana? E ela vai testar nela mesmo, pessoal. E vai explicar pra vocês como vocês devem aplicar, certo? Meu pé. Olha, Ana, a senhora moderninha, cheia de tatuagem. Tem significado, né? Ah, então tá bom. Tá. Ó, você vai pegar aqui essa pastinha. Detalhe, à noite você passa, ó. Não é de dia não, tá, pessoal? Não. A gente tá passando de dia aqui, ó, mas é só pra demonstrar pra vocês. Isso é na hora que for dormir. Ó, você pega, ó, passa, pega aqui a parte de trás, ó, do calcanhar, ó. Pega, ui, é da pelinha da meia, viu? Aí você vai massageando. Certo. Tá, ó. E aí você vai deixar por quanto tempo? A noite toda, né, Ana? A noite toda, mas aí você vai fazer o quê, ó? Fez isso com creme, você vai pegar uma meia. Pode ser uma meia véia de dormir ou plástico filme, né, Ana? Enrolar com plástico filme, se quiser também. Também. Pode rolar com plástico filme pra potencializar aí o resultado, né? Isso, o resultado. Isso daí você pode fazer por todos os dias, né, Ana? Sim, esse creme você viu que sobrou, não sobrou? Você utiliza ele só durante três dias, não mais. Três dias, tá. Então você tem que usar isso nos dois pés por três dias, pessoal. Vai acabar, né, porque três dias dá pra acabar com tudo. Sim, sim. E aí depois vai renovando, vai fazendo, seus pés vão ficar macios utilizando Coca-Cola. Aí, Alex, quando você tira a meia no dia seguinte, você tirou, aí vai lá tomar seu banho. Não tem aquele ralinho? Sim. Aí você passa assim, você vai ver aquela pele morta todinha cair aqui do pacuete. É como é bonitinho. Olha lá, a Ana já faz sempre, ó. Já tá com o pé bom. O seu pé era feio e rachado, né, Ana? Agora tá bonitinho. Então tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe. Até a próxima. Tchau!